Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um Pílula da Organização. E hoje a gente vai conversar sobre como criar a sua agenda perfeita, como é que você cria aquela rotina, como é que você planeja a tua semana, como é que você planeja o teu dia com o objetivo de você dar conta, né, das suas tarefas, dos seus compromissos, sem chegar lá no final do dia toda esbagaçada, com a energia no pé, né, acabada. Então, vocês já vão falando pra mim aqui, quem está com a rotina desorganizada ou quem tem aquela sensação de ficar o dia todo correndo atrás do próprio rabo, enxugando gelo, você faz, 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 chega no final do dia tem aquela sensação de que você não fez nada, né, de que você é aquela eterna devedora ou de que você não fez aquilo que era mais importante ou de que você está sem energia nem pra tua família, você tá sem energia mental, você tá sem energia emocional. Quem aqui já chegou no final do dia, meninas, com aquela exaustão que dá vontade da gente chorar, aquela que você só quer sentar e chorar, que você fala, não consigo nem pensar mais. Se alguém vier conversar algum assunto sério com você, você fala, não tenho cérebro, né, às vezes um filho vem mostrar alguma coisa, vem pedir alguma coisa e você acaba estourando, né, então você fica reativa, você vai alternando entre querer chorar e ficar reativa, agressiva. Quem é que fica assim, meninas, no estado de exaustão no final do dia? É isso que eu quero saber, né, e é isso que eu quero que vocês comecem a eliminar a partir de hoje, tá? Então, hoje, a gente vai falar sobre dois sistemas, dois sistemas de equilíbrio dentro da nossa agenda. São dois sistemas, tá? Então, pra você que tá chegando agora, este é o nosso assunto. O primeiro sistema de equilíbrio, eu quero que você anote, é um balanço entre tarefas de ocupação e tarefas de realização. Então, vamos entender. Tarefa de ocupação é aquela coisa que você tem que, você tem que fazer aquilo, né, mas é uma tarefa que é igual enxugar gelo. Você faz aqui hoje, amanhã você tem que fazer de novo, depois de amanhã você tem que fazer de novo. Então, é tarefa doméstica, né? Poxa, limpo aqui hoje, amanhã tá sujo. Lavei a louça toda, daqui a pouco venho abençoado, come um pedaço de bolo, já a pia já tá suja de novo, né? Passei a roupa, amanhã já sujei, tem que lavar, passar. Então, são tarefas de ocupação, tarefas de repetição. E o que que é importante dessas tarefas de ocupação? A gente ter clareza de que elas não levam a gente pra um próximo nível. O que que eu quero dizer levar a gente pra um próximo nível, né? Elas não fazem você se desenvolver, você melhorar como pessoa. É muito diferente, né, de uma tarefa de realização. O que que é uma tarefa de realização? Uma tarefa de realização, que aqui dentro do PP Club a gente chama de tarefas brilhantes, né? É o dicionário Pathy Pena. Uma tarefa de realização é aquela que, se você repetir todo santo dia, e a gente chama isso, eu chamo isso do poder do pouquinho, que é essa frase também do dicionário Pathy Pena. Aliás, meninas, uma notícia, olha, saiu o registro NPI, né, do poder do pouquinho. Agora, essa é uma expressão registrada aqui da Pathy Pena. Eu fiquei muito feliz porque eu já sou conhecida como a Pathy Pena do poder do pouquinho, né? Então, o que que é uma tarefa de realização? É aquela que, se você empilhar todo santo dia, você vai ter uma transformação na tua vida. Então, poxa, eu lavo louça todo santo dia. Eu vou ter uma transformação? Não, é só uma tarefa de ocupação, uma tarefa necessária. Eu caminho todos os dias. Eu empilho, caminhada, atividade física. Você diz que eu vou ter uma transformação? Claro que sim, né? Eu vou ter uma transformação no meu corpo físico. Eu vou ter uma transformação emocional. Eu vou ter uma transformação enorme, palpável. Ah, todo dia eu leio, 15 minutos por dia. Isso vai me gerar uma transformação? É claro, né? Eu vou adquirir conhecimento, sabedoria. Vou ampliar os meus horizontes. Eu vou me tornar mais culta, mais sábia. Então, ler 15 minutos por dia é uma tarefa de realização. Caminhar meia hora por dia é uma tarefa de realização. Ter o seu momento pra você fazer a sua meditação, a sua oração, é uma tarefa de ocupação ou de realização? É uma tarefa de realização. Eu vou me desenvolver espiritualmente. Eu vou sair do ponto A e eu vou chegar no ponto B. Então, estudar, meditar, orar, praticar atividade física, são tarefas de realização. Faz sentido? As tarefas de ocupação, ao mesmo tempo, elas são necessárias. Então, o primeiro segredo aqui, pra gente montar uma agenda perfeita, né? O primeiro ponto de equilíbrio é este, entre tarefas de ocupação e realização. Se hoje você olha pro teu dia, não vamos nem falar em semana, tá? Hoje é terça-feira. Se você olha hoje pra sua terça-feira e você percebe que o teu dia vai ser cheinho, lotadinho, só de tarefas de ocupação, Pathy, eu passo o dia inteiro catando coisa na minha casa e fazendo arrumação e limpeza e rotina doméstica e cozinhando, presta atenção nisso, né? Precisa existir um equilíbrio entre tarefas de ocupação e tarefas de realização. Então, agora eu quero que você pegue a sua agenda, depois que a gente finalizar aqui, e eu quero que você só faça uma análise. Quem sabe você faça uma análise do seu dia de ontem, né? Como é que foi o meu dia de ontem? E o de anteontem? O que é que eu tenho feito, né, com o meu dia? Será que eu tenho passado o dia todo só fazendo tarefa de ocupação? Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto de equilíbrio. Quem ainda não está aqui, quem não faz parte das minhas mentorias, nem do PP Club, nem do PP Negócios, PP Club, pra você... Eu tô ouvindo muitas alunas aqui, certo? Todo mundo faz parte do PP Club? Quem não faz, só fala eu. PP Club, meninas, meu programa pra você organizar toda a tua vida, a vida pessoal, tua casa, tua rotina, que é o assunto de hoje, tuas finanças pessoais, tuas emoções. Esse é o programa mais completo que a gente tem de organização pessoal. Ele dura um ano, um ano de mentoria comigo, a gente se encontra a cada 15 dias. Vocês têm acesso direto a mim, tem o meu WhatsApp pessoal. Então, é um programa fantástico. Se você ainda não faz parte, tô vendo aqui a Brenda, a Polly, aqui a Maria, não faz parte, a Arlete, a Janaína, meninas, a Cida. Olha só, escrevam agora pra mim por que vocês ainda não fazem parte. Por quê? Patti, qual o melhor momento pra eu começar a organizar a minha vida? Agora. Na verdade, o melhor momento foi ontem. Agora é o segundo melhor momento. É agora. A urgência precisa ser sua. Lembra sempre, né? A cada ano que passa, quando você percebe assim, não, estou no mesmo lugar. Você não tá no mesmo lugar. Você tem um ano a menos. Concorda comigo? Então, a cada ano que você não realiza os teus projetos, você não emagrece, que você se prometeu, você não guarda dinheiro, você não organiza a tua casa, né? Você não tá no mesmo lugar. Ah, eu não emagreci, mas também não engordei. Não, mas foi um ano a mais que você sobrecarregou o seu corpo, que você deixou de viver de forma saudável. Ah, eu não guardei dinheiro, mas também não me endividei mais. Não, é um ano a menos, né? É um ano que você está mais longe da sua liberdade financeira. Percebeu? Então, existe sim uma urgência de você começar a se organizar agora. Agora, um ponto importante, meninas. Se o motivo, né? Olha aqui, a Maria Ferraz falou, porque a minha vida financeira está bagunçada. Maria, clique aqui no link da bio, se você está assistindo pelo Instagram, ou na descrição do vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, e venha aplicar para o nosso programa de bolsa. A gente tem um programa de bolsa. Aqui no link você vai ver. Programa de bolsa de estudos. Nós temos bolsa de estudos de 50% a 75%. Tanto para o PP Club, quanto para o PP Negócios. O PP Negócios é exclusivamente para você organizar o seu negócio. Se você é uma empreendedora, ou se você quer montar um negócio, tá? Ele não é para quem é CLT, funcionária pública, não. É para quem tem um negócio, ou para quem quer organizar, né? Abrir um negócio. É para mulheres empreendedoras. A gente tem um programa de bolsas no PP Negócios que vai até 75%, tá bom? Você precisa... Olha, Josélia, querida. A Josélia foi aprovada ontem no nosso sistema de bolsas aqui, no nosso programa de bolsas. Seja muito bem-vinda. Então, não tem condição financeira, não é uma objeção para você não se organizar. Venha participar do programa, né? Do PP Club e do PP Negócios, se você é uma empreendedora. Então, a gente falou sobre o primeiro ponto de equilíbrio para você prestar atenção. Bom, durante o meu dia, eu preciso ter um equilíbrio entre tarefas de ocupação e tarefas de realização. Se eu estou passando o dia todo em tarefa doméstica, tá errado. Agora, a gente vai para o segundo ponto de equilíbrio. Anota aí, porque esse é muito importante. Inclusive, para você que empreende, esse é para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional também. O equilíbrio entre tarefas chatas e tarefas flow. O que são tarefas chatas? Bem fácil da gente definir, né? Não gosto de fazer. Não gosto de fazer. Pode ser que você adore mexer com contabilidade e eu não gosto nem pouco. Ai, na hora de mexer com número, com contabilidade, meu Deus, fazer o financeiro. Ai, que coisa chata. Mas pode ser que para você seja uma delícia. As tarefas chatas são aquelas que, para você, são aquelas que pouco conectam com a tua alma. Entendeu? São tarefas que, para você, são um peso fazer. Ontem, eu estava fazendo lição de casa com o Antônio, com o meu filho, e aí é impressionante, eu fico observando, né? É impressionante como a lição de casa de matérias diferentes, o comportamento dele, a feição, a fisionomia, mudam completamente a postura corporal. A hora que vem uma tarefa que ele não conecta tanto, meu filho não conecta muito com matemática. Aí ele já faz uma postura curvada, já, ai meu Deus, que saco. Ai mãe. E aí demora, fica com aquela preguiça mental. Aí vem uma outra tarefa, né? De ciências que ele adora, ele já muda a postura corporal, começa a fluir, começa a ficar participativo. Percebe? Então, isso varia de pessoa para pessoa e eu preciso que você tenha essa clareza dentro do teu dia a dia, dentro da tua rotina doméstica, dentro do teu trabalho, do teu negócio, ou se você é funcionária, dentro da tua rotina de trabalho, existem tarefas que são tarefas chatas para você. e essas tarefas chatas, elas consomem mais da tua barrinha de energia. Lembra a tua barrinha de energia, que é igual de videogame, que é limitada? A cada pequena escolha que você faz, você vai consumindo essa barrinha de energia? Pois é, quando você vai fazer tarefas chatas, que são árduas para você, que tem pouca conexão com a sua alma e com as suas habilidades, o que acontece é que você gasta mais energia para realizar essas tarefas. Então, o equilíbrio aqui, o segundo ponto de equilíbrio está entre as tarefas chatas e as tarefas flow. O que são as tarefas flow? O que é entrar em estado flow, meninas? Sabe aquela criança que está brincando ali no chão? E que você chama para comer, a criança não quer, nem responde, não levanta para fazer xixi, você fala, a criança nem olha, ela está ali imersa. Vocês têm atividades que vocês fazem que deixam vocês imersas aí? Vão escrevendo aqui para mim. Quem tem uma atividade que entra em estado flow? Ai, Paty, para mim é costurar, para mim é fazer crochê, Paty, para mim é cozinhar. Olha só que engraçado. Para algumas pessoas, cozinhar pode ser uma tarefa deliciosa que te deixa em estado flow. Para outra, pode ser uma tarefa chata, uma coisa que ela faz por obrigação, que ela não gosta de fazer, que ela faz com aquele bode, é um peso, entende? Se para você cozinhar é um peso, a gente precisa entender que essa não é uma tarefa flow para você e que, portanto, talvez a gente tenha que criar um outro sistema de organização da tua alimentação, como, por exemplo, congelado. Por que o congelado? Porque precisa existir esse equilíbrio entre tarefas chatas para você e tarefas flow no seu dia. Para quê? Para que você faça essa gestão de energia. Presta atenção nisso. Poxa, eu não gosto de cozinhar. Então, tá bom. Então, ao invés de fazer isso todo dia ou duas vezes por dia, eu vou fazer uma vez por semana. Porque assumidamente é uma tarefa chata para mim. Então, eu vou fazer, eu vou congelar já porcionado, fracionado e só descongelar na hora de comer. Resolvido. Resolvido. Agora, olha só. Quando você tem na tua agenda, que é o que eu vejo muitas alunas e muitas seguidoras falando, Pathy, a minha vida está se tornando um peso. Por quê? Você se anulou completamente. Você se anulou. Então, você não faz mais tarefas de realização. Você só faz tarefa de ocupação. Você está sempre disponível. Quem aqui é aquela pessoa muito disponível? Qualquer coisa que alguém te pede, você fala, tá bom. Você é aquele perfil boazinha. Que você precisa agradar todo mundo. Que você precisa dar aprovação de todo mundo para você se sentir amada, para você se sentir pertencente. Então, você não pensa antes de falar sim para o outro. Você vai falando sim para todo mundo. Não para você. Deixa de fazer tarefas de realização. Então, você vai fazer coisa para os outros e coisas braçais de ocupação e não lê um livro. Não faz uma caminhada. Não dorme bem. Não cuida de você. Não para para você sair com uma amiga ou para você ter tempo com você mesma. Para você ir ao cinema sozinha. Para você ter um hobby. Para você ter um momento só seu. Um momento de autocuidado. Você não para para fazer isso. Isso são tarefas de realização. Então, você fica muito na ocupação e pouquinho na realização. Aí, você vê, passa um ano, cinco anos, dez anos. Você fala, nossa, eu não evoluí. Eu estou só envelhecendo aqui, mas eu não evoluí. Entendeu? Não é que a minha pele está envelhecendo o meu corpo, que é o caminho natural, mas eu estou me tornando uma mulher mais sábia, mais curta. Eu estou cuidando da minha saúde. Nossa, eu estou muito mais saudável do que eu estava dez anos atrás. Você não tem essa percepção. Por quê? Porque você está há dez anos, eu não sei quantos anos, ampliando muito as suas tarefas de ocupação. E aí, você sente que você não evolui. Faz sentido, meninas? Vão falando aqui para mim, né? Vão falando aqui no chat. E vão perguntando também. Olha aqui. No segundo ponto de equilíbrio, funciona da mesma maneira. Você começa a fazer coisa chata atrás de coisa chata e você não para para se dar uma recompensa. Aqui, como é que eu faço? Eu uso a agenda Google, tá? Eu gosto da agenda Google porque eu gosto de pintar os meus blocos de cores diferentes. Então, por exemplo, bloco da minha família, com os meus filhos, é azul. Bloco de autocuidado e saúde é verde. Bloco de trabalho que seja flow para mim, eu coloco rosa claro na minha agenda. E blocos de trabalho que são mais densos, coisas que eu não gosto de fazer dentro do meu negócio, mas que eu preciso fazer, eu pinto de vermelho. Então, qual que é a clareza que eu tenho aqui? Olha só. Poxa, tem bastante verde na minha agenda? Porque verde é meu autocuidado. Então, a minha agenda tem que estar repleta de verde. Se eu olhar para a minha agenda e tiver tudo vermelho, ou seja, eu só tenho compromissos que são chatos para mim, que são pesados, como é que eu vou estar no final do dia? Eu vou estar um bagaço. Como é que eu vou estar no final de uma semana? Percebeu? Então, hoje eu preciso que você olhe para a tua agenda nesses dois pontos de equilíbrio. Equilíbrio entre ocupação e realização. E equilíbrio entre tarefas chatas e tarefas flow. Tarefa chata e tarefa flow, meninas, é o seguinte. Aqui a gente está falando de gestão da sua energia. Energia física e mental. Então, não fica emparelhando blocos, colocando coisas seguidas no teu dia que sejam chatas, que sejam pesadas para você. Vai criando um sistema de recompensa. Poxa, fiz uma coisa que é chata para mim, tipo o financeiro da minha empresa, eu acho chato. Então, eu fiz uma coisa chata, agora eu vou dar uma recompensa para o meu cérebro. Ah, vou ficar ali 5, 10 minutos no Instagram, ali me alienando, gerando dopamina. Ou eu vou ligar para uma amiga. E o meu próximo bloquinho vai ser uma tarefa flow, para eu recuperar a minha energia. Lembra daquele boneco inflável do posto? É o boneco inflável. Então, nas tarefas chatas, você tira um pouco de ar, aquele boneco dá uma caída. Na tarefa flow, você injeta ar. Ele volta ao normal. Agora, você imagina se você fica fazendo coisa chata, densa, chata, densa, chata, densa. Só tarefas de ocupação. Você fica vivendo no modo escravo. Como é que você espera chegar às 5, 6 da tarde? Esses dias eu falei isso numa mentoria do PP Club, e aí a minha aluna falou, 5, 6 da tarde, nada, Pathy. 11 da manhã eu já estou um bagaço. E aqui eu vi na live que alguém digitou. Pathy, eu já acordo um bagaço. Olha que grave, meninas. Olha que grave. Porque é isso. Esse empilhamento é o poder do pouquinho na sua forma sombra, na sua forma negativa. Então, da mesma forma que eu posso ter uma disciplina positiva, a Pathy não tem disciplina. Não, você tem disciplina. Mas a sua disciplina talvez esteja no lado sombra dela. Uma disciplina negativa. Eu diariamente, né, e disciplinadamente fumo um maço de cigarro. Pronto. É uma disciplina, mas é uma disciplina negativa, que está prejudicando a tua saúde. Tá certo? Eu disciplinadamente caminho todo dia 20 minutos. É uma disciplina positiva, que se somada através do pouquinho, vai te levar a um resultado fantástico. Mas os dois são disciplina. Tem a disciplina negativa e tem a disciplina positiva. Ah, eu todo santo dia, quando toco o meu alarme, eu aperto o botão do soninho. É uma disciplina. É uma disciplina negativa. Faz sentido? Então, se você hoje já está acordando exausta, você está no poder do pouquinho negativo. Você vem de um empilhamento, de uma sequência, talvez, de fazer muitas coisas que são chatas para você, que são penosas para você, ou muitas tarefas de ocupação. Aquelas tarefas que te dão a sensação. Olha só, meninas. Se eu parar agora, eu vou lavar uma louça, depois eu vou passar uma roupa, depois eu vou fazer tarefas de ocupação do meu negócio também. Talvez, ah, todo santo dia, eu tenho que liberar esses documentos para o correio. Não vai me levar para o próximo nível. É uma tarefa de ocupação. Tudo bem. Mas está tudo ok eu fazer essas tarefas de ocupação se lá no meu íntimo eu souber que no meu dia eu também faço tarefas de realização. Eu também estou lendo, eu também estou estudando, eu também estou meditando, eu também estou fazendo atividade física, eu também, eu também. Percebeu? E é um equilíbrio. Não adianta você querer passar o dia inteiro só fazendo as tarefas de realização. Não, eu vou só estudar. Bom, e aí a minha casa fica um ninho de rato. É possível? Não. Eu também, as tarefas de ocupação, elas também são necessárias. A gente não pode viver, né, num ninho de rato, num aterro sanitário. Agora, olha dentro da tua casa, né, que muitas alunas perguntam isso. Ju, Dani, eu quero falar agora sobre a tua casa para você entender a diferença entre ocupação e realização dentro de casa, tá? Antes disso, quero ver, muita gente nova entrou, quero saber quem ainda não faz parte do PP Club, não faz parte do PP Negócios. Coloca eu aqui. PP Club, esse programa incrível de mentoria, o meu acompanhamento durante um ano para a gente organizar a tua vida. Casa, rotina, finanças pessoais, emoções, um programa completo, né, com os meus treinamentos e treinamentos de outras pessoas maravilhosas também. Olha, Mania, Paula, Letícia, Araceli, Flá. Meninas, escrevam aqui para mim por que vocês ainda não fazem parte. O porquê. O porquê é muito importante para mim. Se vocês não fazem parte do PP Negócios também, se você é uma empreendedora, olha só, não basta você ter um negócio. O seu negócio precisa ser organizado para prosperar. E ter um negócio aqui, meninas, envolve fazer tarefas chatas e tarefas flow, tarefas de ocupação e de realização. A gente fala muito sobre isso no PP Negócios e a gente trabalha todas as áreas do teu negócio. Presta atenção, todas. Financeiro, jurídico, vendas, marketing, tudo que você puder imaginar. Gestão, liderança, tudo isso. Um negócio do zero, né? Por que não fazem parte? Olha aqui. A Sil colocou, por que eu não sabia? Procrastinação. É isso que a gente vai eliminar, querida, hoje, né? A procrastinação, meninas, tá? Só para quem colocou aqui, olha, você que não tem condição financeira de participar de um dos meus programas do PP Club ou do PP Negócios, a gente tem um programa de bolsas, tá? Tá aqui no link da bio, você clica lá e vai em bolsa de estudos. Se você está assistindo pelo YouTube, vai na descrição do vídeo e clica em bolsa de estudos. E aí você preenche uma aplicação. Você tem um time, uma equipe que atende, né? A gente tem dois projetos sociais. Um desses projetos é o nosso projeto de bolsas de estudo. Então, não ter condições financeiras hoje não é mais uma objeção para você não participar do programa. Paty, se eu entro como bolsista, eu tenho acesso a tudo que o programa oferece? 100%. Se você, de fato, não tem condições financeiras, se hoje realmente o que te breca, realmente o que te breca para organizar ou a tua vida no PP Club ou o teu negócio no PP Negócios, você venha aplicar para uma bolsa de estudos. Nós abrimos vagas diariamente nesse projeto, tá? Agora, se a tua questão é procrastinação, que a Mania Brasil escreveu aqui, procrastinação, eu vou te falar, olha, a procrastinação, querida, nem sempre é ruim. Quando a gente procrastina algo, né, que não é importante ou algo que não vai ferir, por exemplo, o nosso autocuidado, sono, alimentação, pausa, movimento, está ok. Aliás, às vezes a gente precisa procrastinar ou a gente precisa dar um não definitivo até para alguns projetos que são legais. Não é toda ideia legal que cabe na nossa vida, tá? Então, quando você procrastina algo que não é tão urgente, que não é tão necessário, presta atenção nisso, está ok. Eu sempre falo, né, que se alguém te disser assim, olha, eu tenho um método que vai fazer você equilibrar todos os pratinhos da sua vida, me apresenta essa pessoa. porque ela é, ela faz milagres. Não tem como você equilibrar todos os dias, todos os pratinhos da tua vida. O que é que a gente faz aqui no PP Club? Eu te ensino como deixar cair os pratos certos de forma intencional. Porque o que é ter uma vida desorganizada? É você ficar derrubando um prato atrás do outro. Ai, meu Deus, caiu o prato do relacionamento. Ai, espatifou o prato do meu filho adolescente. Caíram todos os pratinhos do meu negócio, quebrei. Tô com burnout, tô estressada, tô adoecendo de cansaço. Então, você tá deixando cair pratos aleatoriamente, sem controle. Aqui no PP Club, o que é que a gente faz? A gente assume, né, que a gente não é mulher maravilha. E que alguns pratos vão cair, sim. Alguns pratos vão cair. Só que você vai escolher quais pratos deixar cair. Quais pratos derrubar. E tem hora pra gente deixar cair alguns pratos também. A gente tem ciclos na nossa vida. Poxa, se eu tô com um bebê recém-nascido, são pratos específicos que eu vou deixar cair. Hoje, eu já tô em outra fase de vida. Minha filha tem 14, meu filho tem 9. Então, os pratos que eu deixo cair hoje são outros. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, meninas? Precisa ser intencional, precisa ser organizado, você precisa de uma metodologia. Aqui no PP Club, a gente usa o método Ion. É um método desenvolvido por mim, autoral, registrado, desenvolvido ao longo de 10 anos, tá? Olha aqui, a Silvana colocou, meus pratos estão todos trincados, filho, casamento, financeiro. Estão vendo como funciona? Silvânia, hoje, meu amor, eu quero você aqui no PP Club. Se você não tiver condições de participar, você aplica como bolsista e fala assim, eu sou a Silvânia, eu falei com a Pathy lá na live, tá? Falei com a Pathy no pílulo da organização, fala com o meu time que você falou comigo. Se o teu pratinho financeiro caiu, não é isso que vai impedir você de se organizar, que eu vou te atender, a gente tem programa de bolsista pra isso. Agora, você que tem condição de se inscrever nos programas, né? Faça isso já. Se você tem um negócio, se você é empreendedor e você tá vendo que o teu negócio tá bagunçado, se eu pergunto pra você qual o teu lucro operacional, não sei. Qual a tua taxa de desistência, o teu churn, não sei nem o que que é isso. Qual o teu ponto de equilíbrio, não sei. Teu negócio tem reserva financeira? Você consegue ficar, se manter, seis meses, um ano sem vender? Não. Além de não ter reserva, eu tenho dívida. Percebeu? Então, tem um negócio completamente desorganizado, como é que eu vou prosperar? Tudo bem? Eliana perguntou como aplicar pra essa bolsa. Se você tá vendo pelo Instagram, link da bio. Se você tá vendo pelo YouTube, descrição do vídeo. Tem lá, bolsa de estudos. Vocês vão ser direcionadas pro meu time, só de projetos sociais. nós temos dois, o bolsa de estudos é um deles. E uma pessoa querida do meu time vai te atender, vai conversar com você. Tá? Jaqueline, tenho uma criança com TDAH, estou toda bagunçada, me ajude. Olha só, meninas. Olha o que que acontece, né? Quando a gente vai se organizar, a gente precisa ter um olhar interno. Então, olha pra dentro de você, olha pro teu cenário, se fecha no teu cenário, presta atenção pra isso. e para, a gente tem que parar de comparar nossa vida com a vida das outras pessoas. Então, quando você fala, poxa, eu tenho uma filha com TDAH, é claro que isso, né, precisa estar na minha agenda. Eu, por exemplo, nunca fiz lição com a Gabi. Eu nunca fiz lição com a minha filha, com a Gabi. Ela sempre deu conta da lição. Já com o Antônio, eu fui chamada já duas vezes na escola, olha mãe, o Antônio não tem foco pra fazer lição. sozinho. Então, ele não faz, ou ele faz pela metade. E, eu precisei criar um bloco na minha agenda pra atender uma necessidade do meu filho. Porque os filhos são diferentes. Percebe isso? Então, eu criei um bloco, hoje de segunda a sexta, das duas às três da tarde, eu tenho um bloco lição com o Antônio. Por quê? Porque isso é importante pra mim e é importante pra ele. Dá pra comparar um filho com outro? Claro que não. completamente diferente em todas as áreas. Então, pode ser que no teu cenário, qual o teu cenário familiar? Se você tem bebê recém-nascido, você tem um cenário, teu sono vai ser completamente diferente, teu rendimento no trabalho. Se você cuida de um idoso, se você cuida de alguém, né, que tem necessidades especiais. Percebe? Então, qual é o meu cenário? Quais são os meus recursos? Você tem que olhar pra você e presta atenção no que eu vou te falar. Isso é muito importante. Independente do teu cenário, você pode ter uma vida organizada. Independente do teu cenário, você pode ter um negócio organizado e você pode ganhar dinheiro. Criar dinheiro, né, que é bem diferente de ganhar dinheiro. Qual é a única diferença, meninas? A única diferença se chama velocidade. Para de querer andar na velocidade do outro. Ah, mas minha vizinha começou um negócio no mesmo ano que eu e já tá faturando dez vezes mais. Esquece a sua vizinha. Olha pra você. Poxa, se eu vou montar um negócio hoje, eu preciso prestar atenção em três recursos. Quanto eu tenho de recurso financeiro, que é diferente da vizinha, da cunhada, da influencer? Quanto eu tenho de tempo? Será que você tem hoje oito horas por semana? A outra pessoa tem quarenta horas? Ou não, Paty, eu já trabalho o dia inteiro, já cuido de quatro filhos e quero fazer renda extra, então vou ter duas horas por semana. Percebeu? Seu recurso de tempo. E por último, e mais importante, o seu recurso de energia, querida. Seu recurso de energia, o quanto você tem hoje disponível de energia física para cuidar da tua casa, para montar um negócio? Quanto você tem de energia mental, emocional? Tem fases da nossa vida que a nossa energia cai, nossa energia emocional. É óbvio que uma pessoa que está passando por uma depressão, processo de luto, de divórcio, de pós-parto, é óbvio que os níveis de energia são diferentes. Mas qual que é a boa nova? Independente do teu recurso financeiro, e aqui, eu já falei com vocês que querem entrar nos programas, no PP Club e no PP Negócios. Procurem a bolsa de estudos. A gente tem esse projeto. E você pode fazer uma aplicação. Respeita o teu nível de energia física, mental e emocional. Respeita o teu cenário. Como você falou, ah, eu tenho um filho com TDAH. O que que isso muda na minha demanda, na minha agenda? Eu vou incluir. Eu cuido de uma pessoa idosa, eu tenho recém-nascido, eu tenho uma pessoa que está doente em casa. Isso tem que fazer parte da minha agenda. E eu vou respeitar esse meu cenário. De acordo com o meu cenário, olha só, eu vou dar os passos, né, de acordo com o meu cenário. Agora, olha que interessante, meninas. Se eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B, né, o que é que eu preciso? Eu preciso caminhar. Agora, se eu vou caminhar a 100 por hora ou se eu vou caminhar a 10 por hora ou se eu vou caminhar a 2 por hora, no final, pouco importa. Por quê? O meu objetivo vai ser alcançado. Você vai chegar no ponto B. Esses dias, uma aluna minha me perguntou, Pathy, eu estou com essa questão de saúde, que ela teve um, ela pegou um vírus que mexeu com os músculos dela. Estou com essa questão de saúde e está muito difícil e eu estou com baixa cognição. Eu posso montar um negócio? É claro que você pode. Provavelmente, você não vai render, você não vai caminhar tão rápido, né, como uma pessoa que está sem dor ou que está com uma cognição melhor. Então, qual o melhor que eu posso fazer para mim hoje para subir um pouquinho a minha régua? Sabe coisas que todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, por exemplo, se alimentar melhor. Uma alimentação anti-inflamatória. Melhorar o seu intestino. Isso vai melhorar o quê? Imediatamente. Imediatamente. Em um dia, você já sente diferença no seu mental, no seu emocional. Então, dentro do meu cenário, o que eu posso fazer? Anota isso. Quais são as micro coisas que eu posso fazer todo dia que eu posso empilhar para ir subindo a minha réguinha de energia física, mental e emocional? Quais são as pequenas coisas que você pode fazer todo santo dia? Todo santo dia eu vou fazer uma alimentação anti-inflamatória. Porque eu sei que daqui um mês, daqui um ano, né, o meu corpo vai estar totalmente diferente. O meu corpo e a minha mente, as minhas emoções. Ah, poxa, eu decidi que eu vou cortar açúcar da minha vida. Nossa, poxa, qual vai ser o efeito disso? Gigantesco, né? De bem-estar, de cognição, de presença. Percebeu? Quais são essas pequenas coisas que você pode empilhar? Ah, eu vou começar a fazer uma atividade física. Começa bem pequenininho, mas empilha todo santo dia para você ver a potência que isso. Meninas, é o poder do pouquinho. Ah, Pathy, mas eu não tenho dinheiro para investir, eu estou endividada. Mas com 30 reais você já consegue investir. Se dê, né, essa alegria de ver o seu dinheiro crescendo. Aos pouquinhos. Pouquinho, mas todo dia é um pouquinho. E você vai subindo a tua régua. Pathy, eu não consigo dormir mais cedo. Começa a dormir 15 minutos mais cedo. Dorme meia-noite, começa a dormir 11h45. Dali três dias, 11h30. Dali uma semana, 11h15. E assim você vai. Até conseguir dormir antes das 10h da noite. Tudo bem? Claro, preciso de orientação e diretrizes. Querida, eu estou à sua disposição. Você venha participar do PP Club se você precisa de um direcionamento na sua vida pessoal. Organizar a tua vida pessoal. e do PP Negócios se você tem um negócio, se você é empreendedora. Lá você vai organizar todas as áreas do teu negócio. E mais uma vez, para você que não tem condição financeira de estar nos meus programas, aplica para o programa de Bolsa. Não tem problema nenhum em a gente assumir que a gente quer participar, mas que hoje a gente não tem condição financeira. e o objetivo é que você venha, que você entre como bolsista se essa for a sua necessidade e que daqui um ano você renove, não mais como bolsista, porque você vai organizar a sua vida financeira. Sim, querida, o ideal para quem empreende é fazer os dois, mas comece de acordo com a sua possibilidade. Paula, o PP Negócios ajuda na organização pessoal também? Não. O PP Negócios ele é 100% específico para negócios, tá? Lá a gente vai falar sobre gestão, sobre liderança, sobre finanças, sobre a parte jurídica. Sempre, meninas, na minha linguagem, né? Que é uma linguagem simples, sintetizada. Pathy, vai ter bolsa para o PP Club? Nós temos bolsa, Edna, para o PP Club? Temos sim. Bolsa para o PP Club, você clica ali, programa de bolsas, no link da bio ou na descrição do vídeo do YouTube e você aplica para o programa de bolsas ou do PP Negócios ou do PP Club. Pathy, posso aplicar para os dois programas como bolsista? Pode. Ontem nós tivemos uma aluna que foi aprovada nos dois programas de bolsa. Uma aluna que mora em Angola. Ela foi aprovada para o programa de bolsas do PP Club e do PP Negócios. Meninas, vocês entenderam então os dois sistemas de equilíbrio, ocupação e realização. Esse é o primeiro sistema de equilíbrio e o segundo sistema de equilíbrio, tarefas chatas versus tarefas flow. Fechamos aqui? Fechamos? Pathy, eu não tenho negócio, mas eu quero começar. O PP Negócios dá direcionamento para abrir um negócio? Sim. Resposta, sim. Totalmente. Inclusive, meninas, para vocês que querem começar a empreender. É muito bacana vocês começarem a empreender da maneira certa. Qual é a maneira certa? É considerando as suas habilidades. Lembra, né? Aqui no PP Negócios então a gente imagina uma flor com um miolo, um miolo muito brilhante que é o seu negócio. E essa flor, ela tem três pétalas. Três grandes pétalas. A primeira pétala é a pétala das suas habilidades. Suas habilidades, né? Aquilo que você é boa em fazer. Aquilo que você faz bem, que você realiza bem. A segunda pétala é a pétala da sua paixão. Aquilo que você gosta muito de fazer. E aqui entra o estado flow. Pathy, eu amo tanto costurar. Eu amo costura criativa. Aquilo me deixa, eu nem vejo o tempo passar. Eu amo fazer isso, né? Como a Pri colocou, Pathy, eu amo pintar. Então, aquilo que é a sua paixão, que te deixa em estado flow, sabe? Pri, você perguntou, da onde é meu brinco? É da It's Me. Da It's Me. Então, paixão é a outra pétala. E a terceira pétala? A terceira pétala é o valor. É o valor que você gera ao mundo. Ou seja, não adianta você ter uma coisa que você ama fazer, que você tem muita habilidade, mas que ninguém vai pagar por isso. Quando que as pessoas pagam pelas coisas, meninas? Quando você resolve um problema. Então, o teu negócio, você tem que ser amar, você tem que ser apaixonada, você tem que saber fazer, tem que ter habilidade, mas isso tem que ser vendável. Quando que se torna vendável? Quando a gente resolve o problema de alguém. Quando a gente resolve a dor de alguém. Quando a gente gera valor. É assim que as pessoas pagam, né? Pelo nosso produto. Ou pelo nosso serviço. Agora, olha só. Dessas três pétalas, né? Olha que interessante. A pétala da habilidade é uma pétala que a gente pode delegar. Então, suponha que você fale assim, Pathy, eu sou apaixonada por moda, eu amo moda, eu estudo moda, eu acompanho tudo de moda, tenho o sonho de ter uma marca de roupas, mas eu não tenho habilidade. Eu não desenho, eu não faço modelagem, eu não desenho estampas. Essa pétala da habilidade, você pode delegar, se for o caso. você pode contratar este serviço, você pode pagar pela habilidade de outra pessoa. Olha que interessante. Agora, a sua paixão, né? Não dá pra terceirizar. Então, a pétala da paixão, ela é muito importante. É muito importante a gente trabalhar com algo que a gente ame. Lembrando sempre que por mais que você trabalhe com algo que você ama fazer, olha aqui, vocês estão me ouvindo? Por mais que você trabalhe com algo que você ama fazer, trago verdades, né? Tem muita tarefa chata. Eu amo estar aqui com vocês, eu amo ensinar organização, mas dentro da minha empresa, do meu negócio, tem muita tarefa que pra mim não é nem pouco flow, que fica vermelho lá no meu calendário, que é chato fazer. Percebeu? Então, todo negócio vai ter tarefa chata, só que qual que é agora, né? Você vai pra um outro nível, agora você tá aprendendo aqui comigo, gestão de energia. Então, eu faço tarefa chata, sim, do meu negócio, tá? Você que não gosta de olhar, ai, não, eu tenho ali uma doceria, mas eu nem olho caixa, ai, eu não levo jeito pra mexer com dinheiro. Existe uma possibilidade de você ser roubada, existe uma outra possibilidade de você quebrar. Percebeu? Mexer com o dinheiro da sua confeitaria é uma coisa chata pra você, porém é necessária. Você tem que estar ciente do financeiro da tua empresa, você tem que estar ciente do contábil, do jurídico, você tem que ter consciência. Então, aqui no PP Negócios, a gente fala, sim, sobre metas, sobre indicadores, a gente cria tudo aqui com você e para você de forma simples, de forma gostosa, né? Mas até a forma mais gostosinha de olhar índices financeiros pode não ser tão confortável pra você. Mas a disciplina, meninas, é fazer o que tem que ser feito com ou sem vontade. Josélia, o que é chato pra você no seu negócio, Pathy? Eu, Pathy, particularmente, não gosto de olhar números. Não gosto. Não é o que eu mais gosto no meu negócio. Mas eu faço muito e eu faço com critério. Entende? Bom, meninas, equilíbrio entre tarefas chatas e tarefas flow. O que é uma tarefa flow pra você, Pathy? Eu amo criar conteúdo. Amo. Amo cuidar do meu canal, do YouTube. Eu amo gerar conteúdo. Amo escrever. Amo ler. Ler, 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 aprender. Faz sentido, meninas? Então, quando você tem essas três pétalas aqui, vocês estão colocando assim. Eu sinto muita, a Paula colocou, sinto muita dificuldade nessa parte de gerar valor. Qual é a sua dificuldade, Paula? E, Paula, você já está no PP Negócios? Porque daqui duas semanas a gente tem uma sessão só pra falar sobre essa parte de gerar valor. Responde aqui pra mim. Se Paula não está no PP Negócios, é hoje que você vem, querida. Você precisa estar. Qual é a dificuldade em gerar valor? Porque assim, pode ser uma dificuldade do tipo, olha, eu tenho essa habilidade, essa paixão e eu não sei como transformar isso em um produto. Essa é uma dificuldade que eu vou te ajudar. Não sei como transformar isso em um produto. Agora, existem outras dificuldades mais profundas, fica aqui comigo. Será que você tem medo de vender? Será que você tem uma crença de que vender é ser inadequada? de que vender é incomodar? Será que você tem essa crença? Ou será que você tem também um baixo merecimento? Então, muitas vezes, quando a gente está com dificuldade nessa pétala de gerar valor e de cobrar pelo nosso trabalho, meninas, dinheiro é alto valor. Você tem que cobrar pelo seu trabalho. Você tem que cobrar. Olha, eu estou há 10 anos aqui vendendo os meus treinamentos. Somente nesse ano, 2023, que eu pude criar um programa de bolsas de estudo. Por quê? Porque antes não dava. Não tinha capital para isso. Percebe? Porque para um negócio crescer, qual é o oxigênio da sua empresa? O oxigênio da sua empresa é o cacau, o din-din, o dinheiro. Tem que vender. Sem isso, a sua empresa não existe. Ela nem existe. Ela quebra. Ela quebra antes de começar. Faz sentido? Então, essa parte da grana é muito importante. Olha aqui, a Paula colocou, eu tenho pavor de vender e pavor de cobrar. Então, querida, já está tudo errado. Já está desesperado. desorganizado. Então, Paula, eu quero você no PP Negócios hoje, terça-feira, não é nem amanhã. Essas sextas, 16 horas, a gente tem um encontro já e eu já quero ver o seu rostinho ali. Tá? Alguém colocou aqui, Pathy, quero vir para o PP Negócios, quero aplicar para a bolsa. Pode clicar no link, né? E o meu time vai te atender. tá? Então, assim, da onde que vem esse pavor de vender, esse pavor de cobrar, percebe? Então, não é que às vezes eu estou com problema na pétala, valor, porque eu não sei como criar um produto. Às vezes, você já criou um produto e você não sabe como vender. Ou, às vezes, você sabe como vender e você tem medo de vender. Paula, no momento, não posso. Venha como bolsista, querida. aplique para a bolsista, tá? Olha, a Marilane colocou aqui, quando fui trabalhar com o público, eu tinha dó do dinheiro do cliente. Querida, olha só, eu quero que você mude esse arquivo mental, né? Que você dê uma volta 180 graus e coloca na tua mente assim, vender é abençoar. O que é que você vende? Coloca aqui pra mim. Olha, se o que você vende, né? Vai resolver o problema da outra pessoa, preste atenção, você está abençoando. Eu tô aqui vendendo um treinamento pra você, eu estou abençoando você. Por quê? Porque eu sei que o meu produto é transformador. Você vai sair outra mulher do PP Club, você vai sair outra mulher do PP Negócios. Então, a minha obrigação é vender pra você. O que é que você vende? Pathy, eu sou manicure. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Ah, semana passada eu peguei uma virose e aí eu fiquei assim, no estado, aquele estado que você, ah, não tem vontade de lavar a cabeça, não tem ânimo pra fazer as coisas e eu tava me sentindo abatida, com a unha sem fazer e aí eu falei assim, nossa, daria tudo pra Márcia, que é quem faz minha unha e o ADD, que faz meu cabelo, daria tudo pra eles virem me atender aqui em casa, que eu quero me sentir mais bonita. Pois foi o que aconteceu, eles vieram aqui em casa, me atenderam e aí eu senti tanta gratidão porque eu falei, gente, vocês estão me ajudando a me curar, vocês não têm noção. De eu tomar um banho, lavar a cabeça, alguém fazer uma escova no meu cabelo, pintei a unha, eu fiquei outra pessoa. Percebeu? Aquilo ali já mudou minha energia, eu falei, ai gente, tô até já me sentindo curada. Então, olha só, imagine se a Márcia, se o ADD sentissem culpa de vir aqui e me cobrar caro, claro, mais caro, porque eles estão fazendo atendimento a domicílio, né? Anúncia colocou aqui, eu vendo cosméticos, vendo autoestima, olha aí que maravilha. Percebe? Então, ah, Paty, eu faço bolos. Bom, quantos momentos felizes que você cria? Meu sobrinho tá com um ano e meio agora, a gente fez, minha cunhada fez bolo em todos os meses versários dele, bolo de um mês, de dois meses, até completar um ano. E a gente foi em todos, eu fui em todos, a gente tirou a foto e ele crescendo e olha que benção essa pessoa aqui, cada mês fez o bolo de um personagem, quanta alegria ela trouxe, quanta lembrança, quanta memória afetiva. Percebeu? Agora imagine se ela ficasse, ai, tô com dó, acho que meu bolo não vale tudo isso. Vender é abençoar. Olha aqui, por dados da Bel, eu vendo toalhas personalizadas. Olha que coisa linda. Esses dias, uma aluna minha, que tá agora no PP Negócios também, acho que a empresa dela chama Lavabo e Companhia, eu acho. Ela é minha aluna do PP Club e tá indo pro PP Negócios. Eu tô mandando fazer pro meu banheiro aqui, pro meu lavabo, ela vai fazer com a minha logo. Eu já tô numa ansiedade. Um sabão que ela faz dourado, a coisa mais linda. Imagine se ela ficasse pensando, ai, acho que é caro. Ai, acho que isso aqui as pessoas não vão querer. Nossa, as pessoas estão endividadas, vão comprar um sabão com aromatizador pra pôr no banheiro? Vão, porque é maravilhoso. Eu tô ansiosa aqui pra chegar o meu que eu tô comprando. A Poli, maçoterapeuta. Hoje eu tenho massagem, viu, Poli? Coisa que eu fico já pensando. É 17h45. Eu já tô... Lembra que eu falei de tarefas de ocupação e realização? Hoje eu tenho reuniões densas ao longo do dia, mas já tenho a minha recompensa. 5h45 eu tenho a minha massagem. Já é a minha recompensa. Você acha que a massagista tem que ficar com dedos pra vender massagem pra mim? Não, por quê? Porque eu preciso. Porque me faz bem, porque é transformador. Porque a semana que vem eu vou querer de novo. A Libertude colocou é digno vender o nosso trabalho, que a gente dedica tempo, energia, investimento. É exatamente isso. Quanto é que você gastou em estudo? Quanto tempo da sua vida você gastou aprendendo essa habilidade? Percebe? Eliette que faz enxuval de maternidade personalizado. Olha que fantástico. Olha o nível da memória afetiva, do cuidado. A Maria colocou eu tenho medo de fazer reajuste de preço. Maria, olha só. É só você ir ao supermercado, querida, pra você ver o reajuste, né, que a gente teve em gasolina, em alimentos, e você não vai reajustar o teu serviço por quê? Nada mais justo. Nada mais justo do que você fazer reajuste, sim, querida. E de você saber a diferença entre preço e valor. Preço é aquele número que tá ali na etiqueta. E o valor? Sempre a percepção de valor do cliente, ela tem que ser muito maior do que o preço que tá na etiqueta. Não é o reajuste que é o problema. O problema é a oferta que você tá fazendo. É como você tá comunicando. O que que tem de especial na sua depilação? Às vezes, querida, é uma coisa simples, tá? Às vezes, é o seu sorriso, é o jeito de você atender a cliente, é o seu calor, a sua receptividade. São os pequenos cuidados. O ambiente físico, porque a pessoa analisa, né, com os sentidos. Então, ela entra, ela tem o sentido da visão, é a primeira impressão, aquilo que ela enxerga. É o olfato, se tem aquele cheirinho acolhedor. Poxa, toda vez que eu venho fazer minha depilação, aqui tem aquele cheirinho de erva doce, eu não sei, lembro o bolo da minha avó. Você vai, né, através dos sentidos, você vai de forma até inconsciente, cativando aquela cliente. E na esquina pode ter uma depilação mais barata, só que ela quer não só a depilação, ela quer o teu sorriso, a tua fala mansa, o cheirinho de erva doce, o cuidado, né? Às vezes, na maca tem uma coisinha bordada, ou tem na... Sempre que ela sai, você dá um bombonzinho, você percebe como é totalmente diferente? É totalmente diferente? Então, é a sensação que a gente fala, é a experiência. É a experiência, ela está pagando pela experiência. E se eu preciso pagar um pouco mais caro pela experiência? Não tem nenhum problema. Então, existe uma diferença entre o preço, que é um número, tá? e o valor que a pessoa dá àquilo. O valor, queridas, é algo imensurável. Não dá pra mensurar. Então, qual que é o ideal aqui pra nós? Que sempre a tua cliente enxergue um valor que seja superior ao preço. Olha, a Leia falou, eu sou acupunturista, sou formada na China e ainda me saboto. Por isso que aqui dentro do PP Club e do PP Negócios, meninas, nos dois, a gente trabalha muito o nosso merecimento. Mas muito, né? Porque às vezes a gente tem crenças ali de que eu não mereço, de que isso não é pro meu bico, de que se eu ficar mais rica do que os outros da minha família, eles vão me excluir, que eu não vou mais pertencer ao grupo de amigos, não vou mais pertencer à família, que eu não tenho direito, ou que o dinheiro é sujo, ou que o dinheiro é um mal necessário. Tem tanta porcaria na nossa mente que nos dois programas, tanto no PP Club quanto no PP Negócios, a gente trabalha muito isso, a gente trabalha exaustivamente isso, tá? Então, olha, pra quem entrou depois aqui, se você ainda não faz parte do PP Club nem do PP Negócios, saiba, né, aqui no link você tem caminhos pra chegar no PP Club, caminhos pra chegar no PP Negócios, links com a explicação dos dois programas e tem um link também pra você agora, né, que não tem condições financeiras de participar pra você entrar como bolsista, tá? Nossas bolsas vão de 50 até 75%, 75% do PP Negócios, tá? Porque a gente sempre prioriza mulheres, mulheres empreendedoras, tudo bem? Então, olha, um beijo grande, uma excelente terça-feira e a gente se encontra amanhã novamente, às 7 e 7 da manhã, na nossa Pílula da Organização. Um beijo grande!